E agora o meu recado para os pais que possuem motos, né? Hora de falar sobre o nosso parceiro Peninha Motos, que garante muita tranquilidade para você na hora que você precisa fazer qualquer reparo, qualquer serviço na sua moto. Pensou em motos? Pensou Peninha Motos. Já são 32 anos no mercado com atendimento de excelência, oferecendo tudo o que sua moto precisa. Uma equipe qualificada para a realização de serviços rápidos, como troca de óleo, revisão da sua moto e todos os serviços mecânicos e elétricos em geral. Para motos empenadas em acidentes, por exemplo, Peninha Motos dispõe dessa máquina, que é uma alinhadora de chassi a laser digital, que garante 100% do alinhamento da moto de volta. São três lojas, uma no Alecrim e duas na Avenida Bernardo Vieira, onde você encontra também um estoque completo de peças e acessórios para sua moto. Baús, capacetes, jaquetas, capas de chuva e muito mais. Eu não disse? Pensou em motos? O seu destino certo é Peninha Motos.